Música Olá amores, bem vindos a mais um vídeo Eu segunda-feira estava a editar os vídeos da semana Ui, vou fechar a janela Estava a editar os vídeos da semana E estava a pensar assim Já há tanto tempo que não faço um vídeo assim super aconchegante, quentinho Então ainda estou super quentinha do banho E o frio que está devido a rua Hoje já me estava a incomodar Não posso arriscar porque apesar de tomar vitaminas e tudo A minha garganta é sensível Tenho andado muito bem, tenho andado muito bem Mas pronto, nunca se sabe Mas vou aprofundir que remediar Como eu estava a dizer, a segunda-feira estava a editar os vídeos Vi que os vídeos estavam todos assim a ser diferentes uns dos outros Comprinhas, saídas Passei via de estúdio E já há muito tempo que não fazia assim um vídeo a falar com vocês Então, por que não hoje? Ontem foi um vídeo Ontem foi um vídeo não Ontem foi um dia de muitas gravações para o Instagram Muitas gravações com o telemóvel E então eu deixei a câmera do lado Ainda gravei um bocadinho com a câmera, na verdade Ainda gravei um bocadinho com a câmera Mas eu vou partilhar já com vocês os takes que eu gravei com a câmera Vou incluir aqui Olhem ali, spoilers dos presentes de Natal Eu escondo ali os presentes de Natal E deixo tudo ali guardadinho Depois já se vai embrulhar quando chegar a altura Eu estava aqui Já terminou a minha rotina de skincare Abri a janela por um bocadinho para gravar E já estou a espirrar Já se notam nos olhos Como eu estava a dizer, já estou a finalizar a rotina de skincare base Já usei um serum que é de meio novo Tenho que partilhar com vocês em breve Está bem? Fiquem por aqui Fiquem pelo Insta Fiquem por todo lado Eu já ando a usar há uns dias valentes E isto estou a gostar bastante Já passei o creme de olhos Agora vou usar um creme, amores Que é novo É da Roll Skin Co E foi uma das coisas que eu gravei ontem Porque eu já ando a usar isto há muitas semanas Tipo, isto já está em uso Isto e outro produtinho que a Roll Skin Co lançou Há muitas semanas Por isso eu vou introduzir aqui um take que eu gravei ontem E falar um bocadinho mais dos produtos Está bem? Dos ingredientes e tudo mais Depois volto para aplicar com vocês E no fim do dia vou aplicar o outro também com vocês Fiquem por aí Vocês já vão saber tudo Está um dia perfeito para falar de produtinhos Eu amo Está a chuva lá fora Friozinho lá fora E aquecimento ligado cá dentro Que é ótimo Deixa-me super aconchegadinha Mas Por outro lado Houve-se assim umas marteladas de vez em quando Vocês estão a ouvir? Isto vai ouvir-se de vez em quando, amores Lamento Se tiverem aquecimento, expliquem-me se isto é normal Porque eu não sei Não sei porquê com essas marteladas Voltem-mei aqui em cima Quando o aquecimento está ligado Enfim Não estamos aqui para falar disso Estamos aqui para falar Dos lançamentos da Roll Skin Co Estes lançamentos recentes da Roll Skin Co São da categoria de skin care E eu fico muito feliz Porque realmente a Roll Skin Co Está a aventurar-se Noutras coisas de beleza E está a lançar produtos Realmente muito bons Eu fiquei muito surpreendida Com este lançamento Principalmente aqui com o gel de limpeza facial Eu já vou falar mais dele Mas ele é impecável E temos também aqui o creme facial Então vamos começar por falar do creme facial Ao longo deste vídeo Eu vou aplicar Vou lavar o rosto Vou usar tudo Para vocês verem Mas tenho que falar Com detalhe das coisas Porque este creme realmente É diferente Ele tem 100ml Tem muito produto Muito mais do que um creme facial normal E então vem numa embalagem de plástico Para que não creme um pouco mais leve Visto que ele tem muito produto E depois ficaria extremamente pesado Ele tem uma conjugação de óleos muito boa Óleo de oliva, jojoba e óleo de argão Que faz com que a pele seja melhorada De diversas formas Acalmada, restaurada Mas acima de tudo Os óleos o que é que fazem? Fazem uma barreira impedindo que a hidratação saia Que a água da pele saia Então vai ali ajudar a reter A hidratação da pele E deixando a pele então Mais hidratada Visto que a pele vai conseguir Reter a hidratação Reter a água Lá dentro É muito fixe este creme Já ando a usar desde que chegou Obviamente E estou a gostar dele Ele tendo tantos óleos Poderia engordurar demasiado a pele Mas não faz isso Até porque podemos usar pouco produto E ele funde-se muito rápido na pele Ele é um creme Não é grosso Não é espesso É rico Mas é fluido Podem usar assim Estão a ver com delicadeza Só um bocadinho E espalhar conforme vos apeteça Ir espalhando Aos pedacinhos na pele Eu vou mostrar tudo aqui neste vídeo Temos o gel de limpeza facial Que é incrível Amor Realmente os dois produtos Foi este que me conquistou mais Para além de ter uma embalagem linda Tem uma embalagem de pump Mas a conjugação de ingredientes Na verdade Faz com que a pele fique com um glow Espetacular Depois De lavada Obviamente eu vou mostrar-vos isso também Tem cúrcuma Tem aloe vera Muito importante A aloe vera Para acalmar a pele E tem também água de rosas É um produto assim Meio viscoso Eu uso com a Petal 2 Eu vou partilhar tudo com vocês Obviamente Mas é um produto bem viscoso E ele cola-se à pele De uma forma Que eu também nunca vi Num gel de limpeza E depois faz uma espuma Muito agradável Gradual E quando eu tiro tudo com água E seco a pele A pele fica com um glow Impecável Que eu nunca vi Eu nunca vi Realmente Eu fiquei muito impressionada Com este produto Estou apaixonada Enfim Vocês têm um código de desconto Lá no site Roskin.co Que é para estes produtos Que é para todos os outros produtos Lá no site Vocês podem oferecer Ofrecer-se Aproveitar agora A altura do Natal Para fazer mais umas comprinhas Não sei Mas Sem dúvida São produtos a experimentar São ambos muito bons Mas este aqui pronto Vocês já sabem Que destacou-se muito Então Aqui estão as novidades Da Roskin Com Amor Fechei mal isto Como eu vos disse E vos mostrei No tec que gravei ontem Este creme é realmente Muito rico Em óleos Então passo No fim da rotina De skincare No fim não Porque eu ainda vou passar Portanto estou só por cima disto Não é? Mas ele é ótimo Ótimo E apesar de ter muitos óleos É muito fácil de espalhar E não deixa a pele Engordurada Nós podemos escolher A quantidade de creme Que queremos Passar o cheirinho É muito agradável Faz demorar aqueles creminhas Clássicos É muito fácil de espalhar Olhem só Não deixa a pele Engordurosa Nem nada que se pareça E podemos até passar Mais um bocadinho Ó Eu gosto de passar bastante E é isto Amor já é um creminho Muito bom Tem 100 mililitros Tem aqueles óleozinhos De que vos falei Depois de aplicar o creme Até posso fazer Uma massagenzinha Tenho aqui este Coisinho Também tem o Rose Que me couro E é tão agradável Passar isto Mas vou aplicar Portanto o solar Vou fazer uma maquilhagenzinha Vou secar este cabelo E deixar o cabelo Bonitão Depois eu partir com vocês O look que eu escolhi Para estar em casa E vamos passar Uns momentos Juntos Está bem? Até porque hoje Eu vou a escrever roteiros E eu vou Queria gravar para o YouTube Vamos ver se vai correr tudo bem Se eu vou conseguir fazer isso Tudo Mas essa é a intenção Pelo menos Portanto fiquem por aqui Está bem amores? Mas logo à noite Eu tiro a maquilhagem com vocês Vou limpar a pele muito bem Com aquele gel de limpeza facial Da Rose King Cole O novo que eles lançaram também Não é? E vocês vão perceber Porquê que eu adorei tanto Porquê que é o meu produto preferido Com música 80 de fundo Fui arranjando o cabelo Fazendo uma maquilhagenzinha Adorei a minha maquilhagem de hoje Está muito gira Com os olhos bronze Um batonzinho Cor de Sei lá Uma cor linda Eu gosto muito desta cor É um nudezinho Mas a fugir assim Para o rosado Gosto muito desta cor E o tempo continua Muito cinzento Chuvoso lá fora E está perfeito Para fazer estes vídeos Da Karina de verdade E Eu tenho voltado a estes vídeos Com força Até porque vocês me inspiraram Está bem? Então de manhã estive a escrever Foi o takezinho que vocês viram Ainda pensei em mudar a roupa Mas estou bem assim Sinto-me bem Sinto-me confortável Este é o look Estão a ver Um lookzinho Umas calcinhas larguinhas Brancas Com esta Sweat Também muito gira Sem nada por baixo A casa nem está assim Muito fria Até está o aquecimento Eu devo fazer barulho Escuridão Parece de noite Mas são 3 da tarde Está só um dia muito cinzento E chovoso lá fora Acabei de gravar o vídeo Da rubrica Karina de verdade Fluiu muito bem a conversa Foi bastante intenso Falei de algumas polémicas De valores De opiniões E às vezes é preciso Falar desta experiência pessoal Para falar de coisas mais vagas Até para Dar a entender Exatamente o que eu quero dar a entender E acho que faz muito mais sentido Assim falar Neste tipo de vídeos Um bocadinho abstratos Não é? Quando a pessoa fala de conceitos Um bocadinho abstratos Às vezes Falar da experiência pessoal Faz diferença Eu acho que tem feito Diferença para vocês E acho importante então falar Agora que já acabei o vídeo E que ali o aquecimento Todo maluco A fazer Pão, 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 pão Que vocês estão a ouvir Vou Atrapalhar um bocadinho o vídeo Confesso Mas pronto Vou fazer umas pancaquinhas Estive a gravar umas histórias Entretanto A conversar um bocadinho Com vocês Falar sobre luz Expulsada intensa Versos a depilação laser Este eu vou falar um bocadinho os histórias Em breve também falo por aqui Não se preocupem Mas Agora vou aproveitar Para fazer Umas pancaquinhas Fazer umas pancaquinhas Porquê? Porque daqui a bocado Vem o hor do lanche Amores Daqui a bocado Vem o hor do lanche E depois Não tenho o lanche E depois O que é que vou comer? Pão E se comer muito pão Fico com gás Sério Fico a dizer um bocadinho mal da barriga Eu não como muitas vezes pão Quando como O meu corpo tolera muito bem Mas lá está Não posso abusar E agora no inverno Com o friozinho e tudo mais Está bem assim Umas coisinhas desse tipo Estão a perceber? Então nem sei Se faça panquecas Faça um bolinho pequeno Eu posso fazer panquecas na mesma E guardá-las Às vezes faço isso Normalmente faço sempre isso Mesmo que como naquele dia Guardo sempre A maioria delas Para outros dias E aí Tchau, tchau. O cabelo está tudo bonitinho hoje, não está? Mesmo estando super úmido lá fora, foi lavado, secado, estilizado e está impecável. Está a colaborar, ainda bem. As panquecas já estão feitas. Deixei as panquequinhas a arrefecer para depois colocar numa caixinha, que vou comer hoje ao lanche algumas. Depois guardo o resto. Elas duram imenso tempo. O máximo que elas duraram comigo foi uma semana, porque ao fim de uma semana comi todas. Ou seja, não sei se até duram mais. E para elas durarem bem, para terem certeza que elas não lhes estragam, o que eu faço é confirmar a cozedura por dentro com um palitinho, como vos mostrei. E fazer as panquecas é muito fácil. Eu deixo assim com uma textura bem grossa e espalho na frigideira com uma colherzinha. É melhor do que deixar muito líquido. Elas espalham sozinhas, mas depois ficam estranhas, assim, meias, algadas. Esquisito. Então faço assim desta forma, está bem? Ficaram muito boas. Eu uso dois preparados misturados. As zero misturadas com as pirotecas. Porquê? Porque elas são feitas da mesma forma. E eu gosto, eu gosto sinceramente. Mas dá para fazer só um preparado, só o outro. Eu que gosto de misturar porque tenho óbvio aqui em casa do misturante. E misturo com água ou com leite, no caso foi só com água. Dá para misturar também com bebida vegetal. Também já fiz dessa forma. E depois, pronto, deixo com aquela textura que eu vos mostrei. Bem espesso. Espanho na frigideira com a colher. É muito fácil. Confirmar a cruzadura com palito e está perfeito. Agora estão a arrefecer. O que é que eu vou fazer? Eu vou lavar o meu rosto. Sim, vou tirar a maquilhagem, assim, o bruto da maquilhagem com uma toalhinha para ser rápido. E depois vamos usar o nosso gel de limpeza facial Blossom Dew, da Rose Kinko, que é incrível. Gosto muito deste gel de limpeza facial. Já vos disse, não é? É o meu produto favorito deste lançamento. E eu acho que nunca usei um gel de limpeza tão bom. Porque vocês já vão ver como é que fica a minha pele no fim. Eu vou usar usando a Petal 2, que é este aparelho de limpar a pele. Este aparelho é feito com silicone clínico. Já tem há mais de um ano isto. Há cerca de um ano, na verdade. E isto continua limpíssimo. Mesmo eu usando para tirar o excesso de maquilhagem, limpar o rosto, blá, blá, blá. Isto continua impecável. E o silicone clínico faz isso mesmo. Não fica sujo com outros silicones por aí. Então vou usar esta dupla. Da Rose Kinko, que está lá disponível no site, obviamente, com todos os links, descontos, que vocês encontram aí na descrição. E vou mostrar-vos o resultado disto e porque é que eu gosto tanto disto. E é visível o resultado. Nota-se. Já tinha o rostinho livre de maquilhagem. Como dá para perceber, a diferença que um rostinho maquilhado faz, certo? Eu queria referir outra coisa muito importante. Ele é usado todas as noites. Eu lavo o rosto todas as noites. E uso todas as noites. E ele carrega-se aqui. Portanto, é mesmo muito fácil de e seguro de utilizar. Uma pessoa pega-na como se fosse uma escovinha e lava o rosto. Tem aqui um botão que faz vibrar. Tem aqui umas esferas que rodam. Mas tem várias opções. Tem o pulsar também. Tem muitas opções. É muito fixe. E eu uso isto há cerca de um ano, como vos disse. E só carreguei duas vezes. Duas vezes. Muito fixe. Vou então usar o gel. E vocês vão perceber porque é que ele é tão especial. Olhem só para isto. Estão a ver? Primeiro ele é ultra viscoso. Ele cola-se à pele como nenhum outro produto. Ele adera à pele de uma forma impressionante. Só estou a espalhá-lo na pele. Amor, eu ainda não liguei a máquina. Ainda não liguei o petal hoje. Ele espalha-se na pele e cola. Ele é assim viscoso. Adera à pele com uma insistência impecável. E faz uma espuminha muito boa. Uma espuminha muito agradável, muito boa. Agora, molhei aqui a petal hoje e vou começar a massajar ela. Olhem aqui. Vocês estão a ver os resíduos de maquilhagem a sair aqui. Vou passar-se por água. Vou continuar a lavar. A espuma vai ficando cada vez mais forte. Cada vez que eu adiciono um bocadinho de água. Obviamente. Olhem para isto. Este produto faz uma espuma muito agradável. Este produto cola tanto a pele que depois demora um bocadinho a sair. Eu usei mais produto para vos mostrar-vos. Mas aconselho-vos a usar só um pouco. Está bem? Vou limpar assim. Olhem isto. Estão a ver este brilho? Parece que a minha pele é feita de vidro. E a sensação, amor, de fazer a rotina de skincare depois de lavar o rosto com isto. A pele parece de vidro, de tão lisa e luminosa que fica. Olhem, vocês estão a ver aqui o viço. Natural da pele. Limpíssima, viçosa, elástica e tão agradável ao toque. Não dá para descrever por palavras. Enquanto eu gosto deste gel de limpeza facial. Olhem para a minha testa. Sabe muito bem agora. Passar os produtinhos de skincare no rosto. Parece que o cérebro penetra melhor, desliza melhor, rende mais. É uma coisa, assim, indescritível. Eu realmente gostei muito dos lançamentos da Rose Skin Coal. Muito fixe. Eu gosto muito dos produtos deles. Já falo deles há muito tempo. Já trabalho com eles há muito tempo. Mas este daqui... Adoro esta sensação da pele. E não sai. Estou a sentir os lábios mais sequinhos. Já estão a pedir um batonzinho, não é? Porque a pele, entretanto, vai secando cada vez mais. Os lábios também. Mas o rosto continua com este efeito de viço. Incrível. Enfim, vou agora fazer a minha rotina de skincare. Ando a usar vários produtinhos, várias coisinhas diferentes. Ui, a luz. É o que queremos. Várias coisinhas diferentes, ultimamente. Estes produtos que estou a mostrar hoje são aqueles produtos que eu vos ia dizendo que andava a usar. Eu tenho aquecimento, amor. Faz barulho sem parar. Eu não percebo isto. Estes produtos eram alguns dos produtos que eu estava a usar, estava a experimentar durante as últimas semanas para vos contar. Estou muito feliz. Muito feliz mesmo. Temos aqui o Bloom Cream que eu usei de manhã e o gel de limpeza facial que eu usei à noite, depois de desmaquilhar. Está certo? Então agora vou passar os meus creminhos. Daqui a um bocadinho vou lanchar. E pronto. E provavelmente vou rolar umas coisas no computador, responder uns e-mails. Mais ao ano de cem mesmo. Ou depois. Vou para o Ninho. Mas olhem, olhem, olhem. Olhem o brilho da minha pele. Ah, sério. Isto não é igual. Parece que faz uma esfoliação leve na pele. Ah, eu não consigo habituar a este efeito. E já uso isto há várias semanas. Vocês já viram que está um bocado usado o produto. Ah, e não vos falei, amores, das minhas unhas. Ontem fiz imensas coisas, gravei muito. No fim do dia ainda tive tempo. Por favor, para desta hora ontem. Tive tempo de fazer as unhas com esta cor autunnal. Que vai ser a cor que eu vou usar até perto do Natal. Hum, a próxima cor que eu usar provavelmente já será para usar no Natal. Provavelmente será vermelho outra vez. E eu queria muito usar este castanho. E finalmente já tenho nas unhas muito autunnal desta cor. É da Inocos Vernigel. Recentemente lancei um vídeo com manutenção. Como eu tiro e aplico o Vernigel. Uma atualização, porque já faço as unhas com Vernigel há muito tempo em casa. Mas agora mostrei as atualizações. Como é que eu faço, depois de tanto tempo. Não é? Está tudo numa playlist aqui embaixo na descrição. Mostra, está bem? Para vocês verem. A cor é esta. Esta foi a cor que eu utilizei. Estão a ver? Da Inocos. Vocês podem encontrar isto tudo na Andy Store. E têm desconto por lá também. Mas é assim uma cor castanhinha. Esta chama-se Caracoleta. Que maravilha de lanchinho. Ainda comemos frutas, claro. Para aconchegar o estômago. E agora no inverno custa-me mais eu comer fruta. Porque a fruta normalmente está a faria. Então custa-me um bocado. Mas eu tento ao lanche comer sempre. Pelo menos uma pecinha de fruta. E já estou, amor. Já estou. Vou agora preparar o ninho. Fazer algumas coisas no telefone. Mas posso fazer no ninho. E é isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado deste vídeo, amor. Espero que vocês tenham gostado da companhia. Já tinha saudades de fazer um vídeo assim mais aconchegante. Só eu e vocês em casa. Os próximos vídeos vão ser mais falados também em casa, obviamente. Mas vou fazer outras coisas. Já tenho o dia de amanhã e o dia de sexta. Está assim pré-planeado. Por isso não percam os vídeos da semana. Não percam o vídeo que gravei esta tarde da rubrica Carina de Verdade. Deve sair. Lá está. Sexta. Ou quinta. Talvez quinta. Enfim. Sigam por aqui. Para saberem sempre de tudo. Está bem? Subscrevam. Cliquem no botão abaixo de inscrever-se a subscrever para saberem quando há vídeo novo. Assim não precisam de pesquisar o meu nome, nem no Google, nem no YouTube para me encontrar. Basta subscreverem, entrarem na vossa lista de inscrições e já veem os meus vídeos e assim que saem. Está bem? Então cliquem no botão abaixo de inscrever-se de subscrição. Pronto. É isso. É muito fácil. É só seguir uns passos. Por lá o e-mail. E está tudo feito. Sigam também no Instagram. Vou deixar o arroba. Aqui aparece também o link na descrição para vocês seguirem. O mesmo arroba do Instagram é do TikTok. Portanto, sigam em todo lado. É isto, amor. Espero que tenham gostado deste vídeo. Espero que tenham gostado das novidades. Roll Skin Co. Adorei partilhar com vocês. Vocês vão me ver usar pelos próximos tempos valentes porque realmente são produtos muito bons. Estou a gostar muito. Aproveitem o código de desconto. Os links estão aqui embaixo na descrição de todos os produtos que eu fui mostrando ao longo deste vídeo aqui. Está bem? É isso. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.